e vocês têm que divulgar o espiritismo e não é só da boca para fora tem realmente que divulgar vou contar uma história para vocês um dia eu fui um restaurante churrascaria que eu gosto muito vai londrina e aí tava na hora de pagar conta eu fui pagar conta cheguei lá no caixa e os espíritos falaram fala do teu canal eu chamei a moça falei assim ó eu tenho um canal no youtube papapá papapá ela fala legal vou anotar para seguir depois anotou beleza foi embora passou uns dois meses eu voltei lá né eu nem lembrava mais na verdade que eu tinha falado para ela o que ela falou para mim nossa meu agora eu sou super seguidor a sua eu já sei do chefe sabag eu já sei do não sei o que eu já conheço os cachorros ou seja aquela informação pequena e rápida que eu dei para ela falando assim ó me segue lá no meu canal foi o suficiente para modificar ela e ela levar muito a sério a reforma íntima então olha só a diferença na vida da pessoa que um detalhezinho perder 30 segundos falando pelo segue esse canal você vai gostar então resumindo vocês têm que fazer isso vocês têm que divulgar o espiritismo mostrar para os outros que o espiritismo existe que o espiritismo é legal falar para as pessoas ó segue o canal espiritismo raiz pode divulgar aqui que aqui tem muito tema de muita coisa então cara escreve lá espiritismo raiz escolhe um vídeo que ele goste ele vai assistir vai gostar é muito importante muito importante mesmo vocês fazerem a divulgação do espiritismo para todo mundo até para quem você conhece muito bem então por exemplo hoje eu andei no uber falei para o cara fui no restaurante falei para o cara o que eu fiz mais eu falo com todo mundo do oportunidade eu já falo entendeu